No vídeo de hoje vamos trazer aqui, meia do Bahia, isso mesmo, antecipou pelo visto a revelação de sua saída e não fica para a próxima temporada. Além disso, vamos trazer também informação sobre o Emerson Ferretti e suas impressões sobre a situação e o estado emocional do elenco do Bahia. Para completar, tem bobo, dona real e também informações sobre treinos. E muito mais em mais um vídeo aqui do canal Brabaia. Vem com a gente. Fala, nação Tricoloma, boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Brabaia e hoje mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, aquela dica para você que quer comprar na Centauro, claro, está aqui a sua disposição, cupom exclusivo para 10, para você adquirir mais 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro. E uma opção top está aqui, esse link da Nike Revolution 6 masculino, top de linha, gente. Já está com 40% de desconto no site, com esse cupom o valor fica praticamente metade do preço. Está aqui para você aproveitar de R$ 3,99,99 para R$ 215,99. Você clica no link fixado pelo comentário também na descrição do vídeo. Você tem acesso a essa página, escreve para 10, aperta OK e garante a oferta porque são últimas unidades, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui tudo pronto, pelo visto. Sabe lá que time teremos, mas o Bahia encerrou o treinamento no dia de hoje. Pronto, o Tricolor fez o último treino do ano. O elenco Tricolor fez o último treino de 2023 na tarde desta terça no CT Evarista de Macedo e encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro na Fonte Nova. Para a partida desta quarta às 21h30, o técnico Roger Senne contará com o retorno de Águo Felipe, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante o da América Mineira. Após uma ativação livre na academia, os atletas partiram para o campo de realizar um treino de finalizações. Na atividade, o grupo foi dividido em cinco equipes que se revezavam e competiam entre si. Venceria quem tivesse o melhor aproveitamento. Na sequência, houve ainda um trabalho técnico em campo reduzido com a participação de todos os jogadores. Por fim, alguns atletas treinaram cobranças de pênaltis. Sabe lá para quê, é bom que se diga, mas é isso. É o que temos e agora treino é treino, jogo é jogo. Vai ter que colocar em prática alguma coisa e, de algum modo, surpreender a lógica. Tentar romper com a lógica. E a lógica, convenhamos, é o Atlético Mineiro, por mais triste que seja, vencer o Bahia. Que o Bahia, de algum modo, surpreenda, por mais que a gente não tenha muita esperança. Falar sobre isso, trazer aqui o Bobô, ele mesmo, sobre largar o doce, soltou o verbo sobre a atual situação do Bahia. Tá aí, ó. Falar da derrota do Bahia para o América Mineiro ontem. América Mineiro já rebaixado, sem pretensão. E a gente conseguiu ser pior do que o América Mineiro. É Bahia, danado esse time do Bahia. É time fraco. Emocionalmente fraco. Um time que não sabe fazer gols. Um time que não sabe se defender. Um time que não sabe sequer segurar um resultado de empate. Que poderia até nos ajudar a sair do rebaixamento. Agora vamos ter que enfrentar o Galo. Um dos melhores times do futebol brasileiro. Disputando o título nacional dentro da Arena Fãs Nova. E a gente tem que vencer e torcer para que Vasco e Santos percam seus jogos. Esse time que está aí foi montado pelo City, que ele disse que gastou 120 milhões na montagem desse time que está aí. Time fraco, que não representa a grandeza do Bahia. Aliás, o City menosprezou o tamanho do Bahia. O Bahia é gigante. Não merecia isso. Agora, acenda a tua vela de sete dias. Vá à Igreja do Bofim, faça as suas orações. Faça o que vai fazer. Porque fé a gente tem demais, né? E o que nos resta é isso. Para vencer o Atlético Mineiro. E a combinação nos ajudar. Bora, Bahia? Disse tudo, né, gente? É isso. O Bobo falou tudo. Em pouco tempo, de forma objetiva. E realmente a responsabilidade, a gente sabe de quem é. E agora realmente é contar com a fé. Torcer para o Bahia já é um ato de fé por si só. A verdade é essa e tem sido assim nos últimos anos. Mas amanhã em especial precisa ter mais do que fé. Ter muita fé, realmente. Porque quando a gente abraça a racionalidade. Quando a gente abraça a lógica. Quando a gente abraça o contexto. Quando a gente abraça os momentos de ambos os times. A situação não é nada boa. E a verdade é uma só. Para o Bahia conseguir se livrar desse rebaixamento. Só um milagre daqueles para entrar para a história. Que assim seja, né? De repente. Quem sabe. Quem sabe acontece. Esse futebol é imponderável. E de repente nunca se sabe. Algum milagre pode acontecer. Outra informação que eu trago agora. Para falar até nesse aspecto mental dos jogadores. É esse recorte aqui. Lá da entrevista de Emerson Ferretti. Atual presidente do Bahia. Eleito recentemente. Lá com o Luiz Cisgama no BN. E nosso parceiro Yuri Santana fez essa postagem. Com esse recorte lá no Twitter. E eu vou trazer logo aqui, gente. Inclusive quem quiser conferir na íntegra. Está lá no BN. Essa entrevista. Mas eu vou trazer esse trecho. Porque chama a atenção realmente. Para a gente ter noção da situação. Está aí. É vencedor. Com espírito de vencedor. Com mentalidade de vencedor dentro do clube. E não se contentar com pouco. O Bahia apenas se mantendo na Série A é muito pouco. E para isso a gente precisa encher o Bahia de pessoas com espírito vencedor. Com mentalidade de vencedor. É por isso que eu ainda acredito que Rogério. Que é um cara assim. Possa tirar um pouco disso do grupo que vai jogar na quarta-feira. Agora o que me preocupa é realmente a questão emocional dos atletas. Eu vi um abatimento muito grande após o jogo. Que é natural pela situação. E espero que em dois, três dias. Que já é para o próximo jogo. Um jogo decisivo. Eles se recuperem. E acreditem que possam mudar essa situação. Acredita. Precisamente controla a gente. E nós jogadores. E aí eu me incluo junto. Porque eu joguei quase 30 anos. A gente depende muito aqui do nosso mental. Do nosso emocional. E do nosso mental. Da nossa força. Isso conduz tudo. Aí né gente. Uma conversa importante. Esse trecho da entrevista. É bem legal. E é aquilo né. Torcedor tá com o seu mental realmente. Completamente abalado. Verdade é essa. E Emerson Ferreira tá trazendo algo que ele esteve lá. Ele viajou inclusive pra essa partida. Do América Mineiro contra o Bahia. E viu o vestiário daquele jeito. Mas convenhamos né. Os jogadores. A comissão técnica. E os gestores. Colocaram o Bahia nessa situação. O torcedor já fez toda a parte dele. Se dependesse do torcedor. O Bahia tava entre os primeiros todos os anos. Afinal de contas. Nas arquibancadas. Somos os primeiros. Estamos sempre. Entre os primeiros em média de público. Em todos os anos. O problema não é o torcedor. O problema nunca foi a torcida. Pelo contrário. Se não fosse a torcida. A gente provavelmente. Não teria nem subido. Da B pra A. Mas a torcida. Já não aguenta mais. Agora. A torcida não entra em campo. Quem entra em campo. São eles jogadores. Então se são profissionais. Tem que superar essa questão mental. Tem que de algum modo. Superar e tentar virar essa chave. E fazer pelo menos. Uma partida digna. A gente às vezes. E a torcida do Bahia é muito assim. Não quer só o resultado. Claro. O resultado é importante. Sem dúvida. Ainda mais agora. Mas o que a gente não abre mão. É de ver um Bahia lutador. Brigador. DNA de Bahia. Guerreiro. Comprometido com a partida. Com raça o tempo inteiro. E não foi o que a gente viu contra o São Paulo. E não foi o que a gente viu. Numa partida tão importante e decisiva. Contra o América Mineiro. Fico alerta dado. E que o Alenco. Convenhamos. Tome vergonha na cara. E faça de tudo. Pra tentar de algum modo. Independente até dos outros resultados. Independente também das dificuldades. Se virar. E tentar vencer. Isso em Atlético Mineiro. Jogando em Salvador. Outra informação que eu trago agora. É sobre revelação. de saída de atleta. Vamos trazer aqui, gente. Surpreendente até essa revelação antecipada. Por mais que já se esperasse. Mas está aqui. Ele mesmo. Revelando em sua rede social. Luquita Mugni. Ele mesmo Mugni. Despedida de nosso amigo Felipe Mugni. E aí a escola postou. Está aqui inclusive marcando ambos. Brasil. Viajando para a Argentina. Até breve. A tendência aí. Pelo visto. É que ele não fique. Inclusive. Ele poderia. Até estar viajando. De férias. Como foi em outros anos. E voltaria. Mas já está aí. Inclusive. Pelo visto. Se afastando de Salvador. Se afastando da escola. Então está aí, gente. Mugni. Revelando. Que não fica. No nosso esquadrão de aço. Foto revelada pela escola. Acabou vazada aí. E ele repostou. E agora não é mais segredo. A temporada nem acabou. E ele acabou. Revelando. E inclusive. Para não deixar qualquer margem. Há dúvidas. A própria esposa dele. Também já deixou aqui. A sua revelação. De que não vai estar em Salvador. Ai Salvador. Salvador. Me deste tanto. E aqui ela continua. Despedida. Da sua escola. Aqui segue adiante. Em outras postagens. Trazendo inclusive. Mais. Referências. A essa saída de Salvador. Essa despedida. Na verdade. Que ela está saindo de Salvador. Trazendo recordações. Dos períodos em Salvador. Trazendo toda a saída. A respeito disso. Está aqui. O Bahia ao Mundo. Recordação. Mais uma recordação. E aqui. Meu coração está triste. Sensível. Mas que feliz que eu fui. Obrigado a Salvador. Obrigado a Bahia. Obrigada. Só isso. Mais claro impossível. Está aí gente. Está aí. É a revelação. E é isso. É até esperada. É bom que se diga. A gente tem que valorizar. A Mungu. A gente sempre foi profissional. Sempre foi muito dedicado. Não dá para negar esse tipo de coisa. Sempre foi um cara muito comprometido. Foi muito importante no acesso. Inclusive. É bom que se diga também. E neste ano. Não teve sequência. Não foi bem aproveitado por Paiva. Não foi aproveitado por Sene. E também esteve abaixo. Tecnicamente. Eu acho que até ele sabe disso. Mas nunca faltou da parte dele. Empenho. E profissionalismo. Que eles sejam felizes. E que o Bahia leve o seu nível técnico. Para as próximas temporadas. Mas o foco agora. É o Atlético Mineiro. Por mais ser difícil. A gente vai acompanhar de perto. E saber. Qual o destino que teremos. A partir das 23 horas e 30 minutos. De amanhã. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Se inscreva no canal. Compartilha com geral. E clique aqui no link. Fique saído pelo comentário também. Na descrição do vídeo. E claro. Aproveite a oferta na Centauro. Tamo junto. Saudações de colores. E até a próxima.